O japonês do Brasil é original, porque não fala inglês, não fala só, né? Que não falou, né? Ah, mas você tem comida? Muito tempo, né? Oi? Oi? Tá gordinho, gordinho, né? Tá magrinho? Obrigado. De nada. De nada. e aí e aí e aí e aí Ainda por essa fedeira. A�ita, aomeika, o triunfo. Aomeikan, aomeika, o grande canção. Aomeika, o traiteiro ainda tem. Aomeika, aomeika, o fraqueza. Aomeika, o fraqueza. Aomeika, aomeika, o fraqueza. Nossa, a fila agora, a nossa fila foi iniciada, não tem contato com o 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fala assim, desculpe, mas eu não vou repetir. Eu falo com quem? Eu falo isso aí. Eu falo isso aí. Isso aí. E aqui é o negócio de mostrar esse papo. E o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. E 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 o pai, o pai.